Andando com um contrato, bota dois, bota três, aqui foi o dólar, ficou uma radinha ali naquela hora no dólar, depois andou. Galera, incrível, incrível, incrível mês de agosto pagando tudo, 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 tudo. Vem pra cima, vem pro gain, dia incrível galera, incrível. Vamos pra cima, vem pra stop curto, vem pro time, vem pro gain. Tá lá, dia maravilhoso, o UBS assumiu a ponta vendedora do índice com o ideal, não tem gol de uma pra levar esse mercado, mas não. Esse índice vai continuar caindo galera, vai continuar estopando todo mundo que tá comprando ele, todo mundo que tá comprando ele. Toma cuidado aí e bora pra cima. Muita gente tá tentando comprar índice e subir com ele, é nessa que os caras vão quebrando. A curva de juros continua se acentuando, o VIX, o índice do medo, olha lá fora, tudo caindo lá fora, galera, tudo caindo lá fora. O mercado lá fora que tava com altas máximas caindo, Petro, Vale, Itaú, Banco do Brasil, Petróleo Brand, Nasdaq, SP500, Dow Jones, tudo caindo. E bora pra cima, 92 pontos do dólar, chegou a pagar 108 do dólar, índice. Olha galera, que dia hein, que dia maravilhoso, índice chegou a pagar 1500 na queda, subimos com ele todinho e voltamos vendido. Olha o dólar, na mínima, o dólar rolou todinho. E bora pra cima, vem pro time, vem pro game, vem com a gente. E bora pra cima, vem pro game, 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 vem pro game